Você tá sempre por perto Na hora certa, na boca errada É tão sua cara Você me ama em aberto Só se declara em quarto fechado É tão sua cara Você não vale nada E olha que eu jurei pra mim Nunca mais cair na sua lábia Por que você faz assim? Diz que ama, mas não ama nada Que raiva Tô saindo só pra esquecer o amor Bêbado de tudo que cê causou Eu nem queria sair O que eu tô fazendo aqui Hoje toda boca tem seu sabor Tô saindo só pra esquecer o amor Bêbado de tudo que cê causou Eu nem queria sair O que eu tô fazendo aqui Hoje toda boca tem seu sabor Oh, 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 oh Nunca mais cair na sua larga Por que você faz assim? Diz que ama, mas eu amo a nada Tô saindo só pra esquecer o amor Bebado de tudo o que você causou Eu nem queria sair O que eu tô fazendo aqui? Hoje toda boca tem o seu sabor Tô saindo só pra esquecer o amor Bebado de tudo o que você causou Eu nem queria sair O que eu tô fazendo aqui? Hoje toda boca tem o seu sabor Só pra esquecer o amor Bebado de tudo o que você causou Eu nem queria sair O que eu tô fazendo aqui? Hoje toda boca tem o seu sabor Oh 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 A CIDADE NO BRASIL